Coronel Maluceli está aqui, já conversamos com o prefeito Sarandi. O Coronel Maluceli é da casa, né? Até porque é Maluceli. Esses dias a Márcia estava aqui, aí eu falei para a Márcia, Márcia, fica à vontade aí, tá? Aí eu falei, até porque a televisão é sua também. A Márcia é muito querida, é uma pessoa. É, muito querida. É uma das primas queridas. Coronel Maluceli, volta e meia, passa aqui por Maringá. Dá o ar da graça aqui, nos visita, toma um café, deixa a gente atualizado, né? E a andança vai ser nesse batidão. É, você fez um chamamento aí a respeito do pedágio. Eu queria saber do pedágio. Muito bem. Pela primeira é que não conseguimos fazer com que o governo federal fizesse as licitações no dia 27 de novembro, né? Ou antes. Então, as novas concessões virão daqui a um ano. Ou seja, somente em outubro do ano que vem. Do ano que vem. Do ano que vem. Até lá, nós teremos esse intervalo, esse gap entre as novas concessões e como ficam a partir de. Isso foi proposital, Coronel? Olha... Dar esse hiato aí entre uma concessão e a outra? Eu acho que... Para dar um refresco. Foi uma... O que daria para ter feito antes, né? Foi uma... Foi, vamos dizer, uma leniência, né? Aquela confusão em quem faz, se é o estadual, se é o federal. Aí o governo estadual delegou, devolveu para o governo federal fazer as concessões. Aí teve o acréscimo de mais alguns quilômetros da rodovia Paraná para compor esse anel de integração, para chegar aos 3.300 quilômetros. Enfim, houve muita conversa, muita negociação entre estadual e federal. E isso sempre foi postergando. Mas temos aí alguns passos a serem percorridos ainda, que é passar pelo TCU. As audiências públicas foram demoradas também. E o tempo passou e não se conseguiu. Porque a rodovia federal entende que é o governo federal. Mas, Léo, também vamos ser justos. Não foi só no Paraná. A Via Dutra também não fizeram na data certa as licitações. Tanto é que foi agora, depois de nove meses, que fizeram na Dutra. É muita burocracia para você levar um projeto desse. Aqui no Paraná, é o maior projeto de concessões de rodovias no Brasil. São 3.300 quilômetros. 44 bilhões de investimentos, no caso, nesses 30 anos. Mas nós estamos preocupados com esse gap que vai haver, que está havendo. Coronel, só para deixar o povo atualizado, que eu acho que é um dos nossos deveres, o pedágio lá no litoral, ele continua. De Curitiba, a Joinvilha, ele tem uma, duas praças. Lá continua porque foi feito em outra época. Não, nós estamos discutindo... Só o anel de integração. O anel de integração e mais o acréscimo de 300, 800 quilômetros do Paraná. Isso aí que nós estamos discutindo ainda, que serão levadas a leilão ano que vem. Agora, a ligação Curitiba-São Paulo, Curitiba-Florianópolis, aí continua com a Arteris, que é a concessão que opera as rodovias, essas rodovias. A 116, essa que vai por vacarinha também. Que foi colocada, assim, mais recente e por um preço mais interessante. É que não eram previstas tantas obras, até porque a tarifa está em função do que você quer que faça. A contrapartida. A contrapartida. Ninguém? Isso é investimento e preço. O que nós discutimos no Paraná foi que a modelagem das concessões fosse diferente. Eles queriam que a modelagem fosse através de outorga onerosa, ou seja, ganhava o lote aquele que colocasse mais dinheiro e não. Que pagou mais caro. Nós queremos ganhar o lote aquele que tiver o menor preço. Esse menor preço nem sempre é o melhor. Ou seja, sempre digo que a melhor tarifa, a tarifa mais justa, é aquela que não onera tanto o usuário da rodovia. Porque, coronel, vê se eu estou errado. Se ele está comprando a outorga, se ele está participando, ele está entrando com milhões ali, ele vai cobrar... Esse dinheiro vai para a tarifa. Ele vai para a tarifa. Vai para a tarifa. Ele vai voltar para ele... Vai voltar para ele de forma de... Em doses homeopáticas. Em doses homeopáticas. Ninguém dá... Ninguém... Dê almoço de graça. De graça. E o que... A solução que o setor produtivo deu é que a empresa, o consórcio que ganhasse, aportasse um dinheiro, um valor, a cada desconto que ele vai dando, ele aporta um valor. E a cada execução de obra, esse valor vai retornando ao ganhador. Ao ganhador. Ele pode retornar ao ganhador ou, através de uma comissão de usuários com poder concedente, fazer executar outras obras. Também com esse dinheiro. Também com esse dinheiro. Lógico. Aí é uma discussão. Não só técnica, mas envolve estudos. Mas eu acho que é o sistema mais justo. Porque você vai exatamente pagar por aquilo que está sendo realizado. E essa obra tem começo, meio e fim. Porque esse dinheiro que ele foi, que ele colocou, é para garantir que a obra seja concluída. A outorga onerosa, o dinheiro não vem. Não é para isso. A outorga é para disputar um leilão. Aquele que der maior outorga em dinheiro, ganha o lote. Porque é ruim terminar esses 24 anos e saber que quase 50% das obras prometidas não foram concluídas. Prometidas não. Isso foram obras programadas em contrato. Que é ruim. Essas empresas que deixaram de operar no anel de integração, elas podem, por ventura, participar dessa licitação? Elas estão autorizadas a isso? Eu acho que quem... Primeiro que as... Nada impede. Não, eu não vejo impedimento nenhum. Até porque as empresas que estavam devendo alguma coisa, fizeram contrato de deleniência. Acordado pelos poderes judiciários federal, estadual, pelos ministérios públicos federal e estadual. Se eu te devo mil, te pago mil, não devo mais nada. Entendi. Segundo item que eu vejo, que essa licitação será feita pelo governo federal. Então, a participação do governo estadual está limitada a um acompanhamento, obviamente, né? A acompanhar na Bolsa de Valores, que é muito importante, é transparente. Entendi. É uma concorrência internacional. Coronel, a FETRANSPAR é a favor do PDAG? Com certeza. No preço justo, claro. Com o preço justo, não com esses preços que nós pagamos, pagávamos até esses dias. Esses preços foram... Atrapalha, principalmente, o transporte de cargas, né? Aumenta muito o custo operacional de transporte. Tanto é que sem as tarifas que estamos sem temporariamente, nós temos em torno de 18% a 22% de melhora no custo operacional de transporte. Ou seja, 18% a 20% que você está desistindo. Não, não é lucro. Não é lucro. Não, não é lucro porque você pagou 26 anos, 27. Entendi. Você está apenas deixando de pagar algo que você recolhia. Não só o transporte rodoviário de cargas, mas todo o setor produtivo, de forma muito especial, até os embarcadores, que são as cooperativas. O transporte de passageiros, que agora está uma briga. Agora, o que acontece com o transporte passageiro, a tendência é reduzir o valor da passagem, porque estava embutido a passagem em uma tarifazinha de pedágio. Então, o transporte passageiro passa por uma crise assim, meio que sem precedentes, né? Não tem mais o pedágio. O sistema de mobilidade que está surgindo no país, que veio através da bicicleta, patinete e o pessoal incentivando a outro tipo de deslocamento, houve uma redução muito grande do volume de passageiros no transporte coletivo. Ao longo dos anos. Tanto no rodoviário quanto no urbano. O transporte de passageiros tem que ser reinventado. Eu acho que tem que se adaptar a uma modernidade. Tal qual o transporte de rodoviário de cargas. Um dia tem que ser modernizado. Tem um dia que vai precisar do motorista. Estão inventando carro que voa agora? Não, tem carro que voa. Olha, eu andei há uns 10 dias atrás num Tesla. Um transportador nosso comprou em Cascadel. Olha, você só bate e o cara se for muito ruim. Ele faz tudo que você... É só programar e ele vai. Vai sozinho até a tua casa. Não precisa dirigir. Tem que segurar no banco. Não, só vai ali. De zero a... Não, vai. Dois segundos. Vai. Sinal vermelho ele para, arranca, vira para a direita, vira esquerda. Só programar. Não tem erro. Isso numa rodovia... Andando aqui num trecho urbano brasileiro. Agora se imagina um país desenvolvido... Uma rodovia, querendo. ... em que é tudo. Então nós temos que ser reventado também, entendeu? Coronel, apareça mais aqui. Vem mais vezes. Sempre que estiver na região, nos visita. Venho sempre. Quero ressaltar o seguinte. Nós estamos aqui agora sem tarifas, né? Como diz o pessoal, cancelas abertas. Isso não quer dizer que nós não tenhamos a preocupação com o atendimento ao usuário. O governo tem esse plano de emergência para ter um mínimo. Nós pedimos que tivesse um mínimo de assistência ao usuário. Não só o usuário comercial, mas ou não comercial também. Aquele cidadão que vai à praia, etc. Nós teremos um acréscimo de 3% no volume de carros não comerciais, por causa da fim... Fim de ano. Fim de ano. Uma pandemia melhor... Menos agressiva. Temos a safra no que vem, né? Temos aí mais a possibilidade... Isso é uma possibilidade certa. De parte da safra paraguaia, deixar de ir por balsa pelo rio Paraná para vir por... Não tem a tarifa do pedágio vir, quem sabe, pelo porto de Paranaguá. Então, aumenta o trânsito pesado. E nós vamos precisar, sim, de fiscalização, de segurança e de atendimento nas rodovias. Um mínimo de atendimento a esse pessoal nosso de transporte de rodovagem de cargas, empresas ou autônomos, que transporta 70% do que se produzem aqui no Estado. Tá? Tá nas rodovias. Um abraço. Obrigado, Léo. Sempre é um prazer falar com você. Apareça mais vezes, tá? Coronel Maluceli. Um abraço, meu irmão. Você vai ouvir falar muito dele aí. Vai ouvir falar muito, né, Coronel?